70 anos de Bobs e eu também quero contar a minha história com Bobs. Você também tem a sua, né? Então presta atenção na minha. Eu era repórter de um programa de comédia muito popular no Brasil inteiro e justamente numa dessas ocasiões estava no aeroporto esperando o meu avião comendo aonde? Numa loja do Bobs. Olho pra mesa ao lado e eu vi uma moça muito bonita sozinha. E eu pensei, ia se eu comprasse alguma coisinha pra ela. E aí a atendente ia falar, olha, é um oferecimento daquele rapazinho. Eu ia falar, olá, eu sou o Rafa. E a gente iniciaria uma história de amor, né? Enquanto eu esperava o lanche da moça chegar. O que aconteceu? Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Chegou um gigantesco namorado. Bom, já encomendei o lanche, o lanche vai chegar. O que eu fiz? Saia o francês. E o lanche chegou. Aquele cara de pau daquele namorado devia ter dito, ah, eu comprei um lanche pra vocês, devem ter casado e são felizes para sempre. Vem aí, porque eu me casei com o meu Bob's Blue, não, que tá de volta, inclusive. Esse aqui eu não vou separar nunca. Te amo.